Os youtubers estão entre as pessoas mais influentes segundo pesquisas e por isso faturam como garotos propaganda, com livros e até filmes. Youtubers são pessoas que publicam vídeos em uma plataforma de compartilhamento de vídeos chamada YouTube. Diante dessa nova oportunidade, o Instituto Federal está oferecendo um curso de extensão para que os interessados desenvolvam capacidades nessa área. Além do curso Como Ser Youtuber, com duração de 36 horas, o Instituto Federal está oferecendo gratuitamente outros 18 cursos de extensão em diversas áreas. As inscrições começaram no dia 7 de agosto e prosseguirão até o dia 18 de agosto. Os cursos são das áreas de alimentos, atendimento, ciências humanas, informática, imunologia, língua brasileira de sinais, oratória, matemática para concursos, entre outros. Os interessados devem consultar o edital no endereço www.ifsp.edu.br barra barretos. São 19 cursos que vão ser ofertados agora no segundo semestre e tem cursos em diversas áreas mesmo, na área de alimentos, atendimento ao cliente, tem um que acredito que vai agradar muito a meninada aí, é de como ser um youtuber, matemática para concurso, redação, vários cursos na área de matemática, vamos ter também cursos na área de ciências humanas. Os cursos são oferecidos nos períodos da manhã, tarde e noite e alguns deles recebem inscrições de interessados a partir dos 15 anos de idade. A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição que classificará os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 22 a 25 de agosto de 2017. Os cursos contemplam o público da terceira idade também. Informática para terceira idade e temos também um curso de redes, introdução a redes, que aí já é para adultos ou jovens. O Instituto Federal oferecerá certificado para o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência e aproveitamento o suficiente. Temos alguns que tem pré-requisito, mas muitos também é livre, pode atender diversas faixas etárias. Está especificado no edital, que está no nosso site, os cursos que tem pré-requisito, mas temos também bastante cursos livres. As inscrições vão até o dia 18 de agosto no site do Instituto e o aluno pode fazer, se inscrever e depois acompanhar para saber se foi selecionado ou não. E é o início dos cursos? É previsto para dia 27 de agosto, se eu não estou enganada. Logo depois, na semana, depois da festa.